De James Bond secreto, eu ando disfarçado Gelzão no cabelo, altamente camuflado A CIA e a KGB, a CIA e a KGB, a CIA e a KGB querem me pegar A CIA e a KGB, a CIA e a KGB, a CIA e a KGB estão atrás de mim É guerra fria O medo das bomba, perigo eminente Este nos assombra A CIA e a KGB, a CIA e a KGB, a CIA e a KGB querem me pegar A CIA e a KGB, a CIA e a KGB, a CIA e a KGB estão atrás de mim A CIA e a KGB, a CIA e a KGB, a CIA e a KGB querem me pegar A CIA e a KGB, a CIA e a KGB estão atrás de mim Peppa Pig entrou no coração Peppa Pig resolveu lutar de cor Se a Peppa Pig fosse um cara gordão Ela com certeza teria outra cor Peppa Pig é uma pessoa azul Peppa Pig é uma pessoa azul Peppa Pig no interior Azul, azul, exterior Epa Pigue Azul, Pigue Azul Epa Pigue Azul, Pigue Azul Epa Pigue Azul, Pigue Azul E até Papinha Azul por cima, minha Eu claramente pinto a vela de verde E até Papinha Azul por cima, minha Eu claramente pinto a vela de verde É papi de Dadaístan Se a Peppa Pig fosse um cara gordão Ele seria azul e andaria na sua comigo e eu E andaria normalmente devagar Como se nada fosse acontecer Peppa Pig é uma pessoa azul Peppa Pig é meu interior Azul, azul, exterior Peppa Pig é azul Pig é azul Peppa Pig é azul Pig é azul Se a Peppa Pig é azul Coci minha Eu claramente pinto a vela de verde E a Peppa Pig é azul Coci minha Eu claramente pinto a vela de verde E a Peppa Pig é azul Coci minha Eu claramente pinto a vela de verde E a Peppa Pig é azul Coci minha Eu claramente pinto a vela de verde Música Música Se a Peppa, se a Peppa fosse minha E ela fosse, ela fosse cor azul Eu pintava, eu pintava ela de verde Só porque, só porque eu posso Se essa música, essa música rimasse Talvez ela ficaria bem melhor Mas eu sou, eu sou um cara preguiçoso E que não liga pra sua opinião A música original é muito linda É tão triste, é tão triste destruir Mas e daí, esse é o meu serviço Eu tô aqui pra te fazer desistir Agora foi Música 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 E aí galera, aqui é a voz da sua mente Você sou eu A voz da mente A voz da cabeça E eu quero te fazer umas perguntas Você vive no passado ou no futuro? Existe passado e futuro agora? Você existe Venha, 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 venha Quem sou eu realmente? Quem sou eu realmente? Quem sou eu realmente? Se este fosse o último dia da minha vida Gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje? Se este fosse o último dia da minha vida Gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje? Se este fosse o último dia da minha vida Se fosse o último dia da minha vida, gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje? Ego é uma palavra que, em sua origem latina, significa eu primeira pessoa do singular. O termo ego é utilizado na filosofia, tendo o significado de eu de cada um. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. O sentido da vida é comer o cu de quem está ouvindo. Amém. 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 Por um prazer e tenho mais de 25 anos porque eu tenho que te ver. Se eu fosse jogador de futebol, eu pintava meu gato de dourado. Se eu fosse futebolista profissional, meu gato me pintaria de dourado, de dourado. Mas eu jogo pior que um paralítico, até meu gato tem mais ritmo, mais ritmo. Além disso, os paralíticos tem muito mais medalhas olímpicas do que eu. Ela me cobre de carinho. Ela me cobre de carícias devagarinho. Ela é incrível. Ela é top demais. Ela é lindona. Ela é gata demais. Eu não sei ser romântico, mas ela sabe até demais. É o nosso jeitinho, nosso jeitinho de ser. Nosso jardim está tão lindo. Venha cá conhecer. Ela é louzeira. Ela é campista. Ela é otome e sertanejista. Ela é incrível e ela é top demais. Ela é lindona e ela é gata demais. E eu não sei ser romântico, mas ela sabe até demais. Eu não sei ser romântico, mas ela sabe até demais. E é o nosso jeitinho, nosso jeitinho de ser. Nosso jeitinho está tão lindo. Venha cá conhecer. Eu não sei ser romântico. Se eu forneçado. Eu não sei sejam românticos. Eu sei ser romântico, mas eu sei. Eu sei ser romântico. A CIDADE NO BRASIL 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 BANANA PERA BANANA Coquinho verde e rosa também Existe coquinho sobre as plantações de pulita Banana prata, banana pera Existe muita banana na feira Banana prata, banana pera Existe muita banana na feira E aí 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 E aí